Mais uma vez, hein? Se é churrasquinho, já decidimos que carne e queijo coalho é essencial. E qual linguiça também é a melhor do mercado. A linguiça também. Exato. E o pão de alho? Vamos ver qual que é o melhor agora, né? Bora. Bora. Se não me enliza mais um vídeo aqui no Hora Épica, hoje a gente vai fazer um comparativo entre as principais marcas de pão de alho. Inclusive, se tiver faltado alguma marca que você conheça, que você curta, deixa aqui embaixo nos comentários. Não vamos enrolar no vídeo de hoje. Não, não, não. A churrasqueira já tá pegando fogo ali. E aí você sabe, pãozinho de alho, você vacilou, virou carvão. Tá preto. Virou carvão. Exato. Vamos embora. Bora. Nossa, que lindo. Ah, esse pedaço. Cara, eu vou pegar esse daqui. Melhor. Ah, o mais bonito dos pedaços secos vai ter que ser esse. Pão de alho, Dancer. Tá tudo pronto. Chefe, por favor. Com licença. Faça boa. Fique à vontade. Cara, pãozinho de alho. Tem um que é bem diferente dos outros aqui. Tem? Visualmente falado. Visualmente falado. Tá mais sofrido aqui. Fique à vontade aqui, chefe. Chefe, por gentileza, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Queria... Cuidado com esse banco aí. É, o banquinho do chefe tá... Mais uma vez, se apresenta aí pra galera. Galera, salve. Eu sou o Togo, streamer e criador de conteúdo da Estelay de Valorant, tá? Mais nas horas vagas, churrasqueiro e chefe da galera, beleza? É isso aí. Aqui embaixo, ó. Descrição, todas as redes sociais dele, da Estelay também e, por que não, do Dancer e do Bren também. E do Ora Época, né? E do Ora Época também. Exato. E as minhas também. É, as suas também. Mas a gente precisa menos, a gente precisa mais. Ok. Temos aqui três pãezinhos de alho. Três pãezinhos de alho. Marcas distintas, as mais conhecidas do mercado. Os tradicionais. Acho que são. Os tradicionais. Bren, são as tradicionais? São os tradicionais. Pode ter faltado alguma? Pode. Provavelmente faltou alguma? Provavelmente. Tem alguém xingando a gente nesse exato momento? Com certeza vai ter. Eu sei qual faltou. Tá. Eu vou colocar as marcas agora. Bom, pãozinho de alho aqui, Santa Massa, talvez seja o mais conhecido. O favorito da galera. Temos aqui Mezzani e também temos aqui o pão de alho tradicional da Swift. Vamos ver qual que é o melhor. E são os pães de alho tradicionais. Tradicionais. Não tem aquele pão apimentado, com catupiry, sei lá o que. É pão e alho. Pão e alho, exato. Ok. Podemos degustar, chefe? Vamos. Vamos degustar. Por favor, meu amigo. Com licença. O pão de alho pra você é essencial no churrasco ou não? Cara, é. Hoje em dia eu considero. É essencial. Eu considero essencial. Assim, eu acho que assim... Se for escolher entre o pão de alho e o queijinho. Não, não. O pão de alho. Não, eu sou mais o queijinho. Você é mais o queijinho? Eu sou mais o queijinho. Mas assim, eu acho que tem que ter os dois, cara. Tem que ter os dois. Eu vou falar. De coisas desde churrasqueira que pra mim hoje em dia eu considero semi-essenciais. Carne. Pode ser assim, uma picanha ou uma, sei lá, uma fraldinha. Eu acho a picanha superestimada. Tu também. Ok. Então eu meio que concordo com vocês. Tá. Tá. Linguiça. Tem que ter pra mim. Com certeza. Abriu o apetite, né? Qualquer tipo de linguiça pra mim tá bom. Sim, sim, sim. Eu prefiro uma pimentada. Qualquer tipo de linguiça. Ele é linguiça, eu vou ter linguiça, eu vou ter linguiça. Pode ser a fininha, a grossinha. Pode ser aquela de sangue. Pode, pode. De frango, de boi. Pode ser, linguiça. Pão de alho e queijo coalho. Pra mim é o essencial que tem que ter na grelha. Tá. Acho que o queijo coalho é descartável. Descartável? Descartável. Ah, eu não acho não. Eu não acho. Tá bom. Vamos lá. Hum, isso aqui é... Essencial. Difícil ser ruim, né? Não. É essencial. Muito bom demais. Bom demais. Assim, vai ser difícil acertá-lo. Eu tenho minha suspeita pra esse aqui. Já? Já. Eu vou guardar. Não lembro nem das marcas. São só três marcas. Só que nem eu lembro direito. Santa Maria? Santa o quê? Santa Massa. Swift. Swift. E Mezzani? Acho que é isso. Tá. Aqui eu senti que faltou, foi Azinho. Que é muito famosa. Ah, é conhecida mesmo, é verdade. É o Brêmio, pô. Mas foi uma falha de comunicação. Achei que ele tinha comprado, ele achou que eu tinha comprado e ninguém comprou. Eu culpo o Brêmio. É, eu melhor culpar ele mesmo. Não, eu posso culpar o chefe hoje também. Não. É verdade. Chefe? Acho que é justo. Pode ser. Eu sei que nós dois não somos... Claro, nunca. Mesmo quando eu produzo o vídeo. Ó, vamos para o segundo aqui, Dencio, por favor, meu amigo. Obrigado. Bom também, cara. Bom. Bastante sabor de alho isso aqui. Tem mais creme de alho, né? Eu só achei um pouquinho seco. Esse aqui, mais cremoso. É, eu preferi esse. Eu acho que usou como vocês. Eu preferi o número dois. Agora, esse terceiro aqui tá mais baqueado um pouquinho. Tá um pouquinho, né? Vamos deixar essa pontinha de lado? Tá, que ela deu uma... É, passou um pouquinho. Aí é a culpa do chefe. Não, não. Aí agora a gente culpa o Brêmio. É, a culpa dele. A culpa do Brêmio. Que não avisou. É, a gente tinha que ter ficado de olho ali. Avisou que tava passando ponto. É. Ok, vamos lá. Eu acho que esse aqui é mais sequinho mesmo, cara. E não tem nenhum plus pra colocar, porque o queijinho você trouxe o mel, uma geléia que ficou horrível. Não tem. Não, tá bom. Ele é mais seco mesmo. Bem mais seco mesmo. É, pra mim foi o pior. Eu tô contigo, chefe. Nossa, é. Não tem nada a ver. Assim. Eu não senti muito gosto de alho, na real. Também não. É mais o pão mesmo. É mais o pão mesmo. Esse aqui tá... Esse aqui tá fera. Isso aqui, lá nos Estados Unidos, nos restaurantes italianos, em vez de servir, por exemplo, um pãozinho italiano pra acompanhar, eles servem isso aqui. Pão com alho. Garlic bread, assim. Eles servem muito. E é igualzinho isso aqui, cara. Igualzinho. Bem do estilo. Sem o creme e tudo mais. Bom. Vamos fazer... Antes de tentar adiviar qual é qual, vamos falar qual que você achou melhor. O dois. 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 Anonimidade. Sim. Depois o primeiro, muito bom também. Dois, um e três. E esse terceiro aqui, se eu só tivesse contato com isso aqui, como pão de alho, eu ia dizer que ele não é mais essencial. Também. Ah, isso é uma boa também. Ok? É uma boa. Deixou de ser essencial. Deixou de ser essencial. Sim. Bom, meu chute. O meu favorito, que pelo menos é o que eu costumo comprar, é esse Santa Massa. Então, eu acho que ele é o segundo. Mas, ao mesmo tempo, o primeiro me lembrou bastante o sabor dele. Então, pode ser que ele é o primeiro. Mas eu vou manter que ele é o segundo. Tá bom. Swift, o primeiro... O terceiro, desculpa. E o outro, qual era o mau nome? Mezzani. Ah, agora eu não sei, cara. É, o Mezzani é o primeiro. Mezzani é o primeiro? É, eu vou falar. Eu acho que o Mezzani é o terceiro. Tá. Por que ele não é tão conhecido? É porque o churrasco que eu faço, eu vou muito de Swift. Eu não lembro de ter um pão de alho ruim assim. Tá, ok. Então, eu acho que o primeiro é Swift, o segundo é o... Santa Massa? O Santa Massa e o terceiro é o Mezzani. Tá bom. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Vlad, lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Balian. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Chef, por favor. Ele é gabaritou. Primeiro é o Swift. Segundo é a Santa Massa. É, porque a Swift é muito forte, não só em carne, mas como em linguiça também, né? Ele é um linguiceiro. É, ele conhece bastante já, né? Vai ter linguiça, acabou? Vai, vai ter linguiça. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Com certeza a gente está levando bronca por não ter trazido algum pão de alho específico, sem ser o que você falou. Estamos levando bronca por não trazer pão de alho algum, por um vídeo curto no canal. Esse vídeo ficou curto? Acho que ficou curto. Ah, então vamos resenhar um pouquinho aqui. Tá. Então vamos resenhar. Chefe, o que você achou de fazer churrasco aqui na grelha aqui da hora, da área secreta? Cara, churrasqueira de primeira linha. Trabalhei com duas grelhas. Primeiro andar para fazer a reação de mais ar, segundo andar para dar pão. Vocês estão vendo? Olha, ó. Dialeto de chefe que eu conheci a primeira, cara. A gente fez aqui o vídeo da picanha. Da picanha. O que ele já soltou. Ele já foi o primeiro para abrir essa série. Exato. E eu queria te dizer, cara. Eu comi depois que terminou ali. A gente foi lá comer um pouquinho. E eu reitero, cara. Aquela picanha de Black Angus do Uruguai ali. Estava absurda mesmo, cara. Muito boa. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, cara. A manteigada, né? Na descrição ali. Da onde a gente comprou aquela picanha lá. Tá bom. Justo. Justo. Eu gostei e eu vou comprar para casa. Vou comprar para casa. Embora o bem bom de São Paulo. E eu gosto de dizer assim, cara. Às vezes é um pouco mais caro, mas se você está com uma mais sobrando. Ou dividindo a galera também. Ou dividindo a galera. Dividindo não fica caro para ninguém. Não fica caro para ninguém. E aí você come qualidade. Exatamente. E é uma coisa importante quando a gente fala de comida, né? Por exemplo, esse pão de alho terceiro. Qual que era o nome dessa marca, cara? Mesane. Mesane. Mesane, provavelmente vai ser daquelas marcas. Eles não podem processar a gente por isso. Eles só entraram em contato no Instagram. Eles vão falar para... Como assim vocês falaram mal da nossa marca? É. Vem entrar em contato com a gente. Vamos resolver essa parada. Vamos resolver essa parada aí. Aí eles mandam o Kit Schwartz para a gente e a gente fica tudo bem. Aí vai ficar gostoso. É. E a gente faz um vídeo só da Mesane. Pode ser. Pode ser. Mas não garantimos elogios. Se mandar um pãozinho de alho como estava aqui, vai ser criticado de novo. Vai. Vai. Mas assim, é uma parada que vai acontecer provavelmente. A sua habilidade, hein, Mesane. Sabe que assim, eu vou falar uma parada bizarra que aconteceu. A gente passou aqui, sei lá, três anos falando mal do Habibs aqui. Três anos, cara, falando mal do Habibs. Sim, Jorge. A gente falou bem do Habibs no último vídeo. E o Habibs veio falar, estamos preocupados com o que você relatou. Exatamente. Como assim, foi a primeira vez que a gente falou bem no negócio? A gente falou bem. Pô, cara. É que eles ficaram preocupados com os seus lados anteriores. Eles não nem viram. Eles nem sabem o que aconteceu. Pois é. Inclusive, eu queria dizer que eu acho que eu sei o porquê a gente reavaliou. O Habibs aqui, você viu quando você passou na frente ali? Não. Não é mais o Habibs. Ele foi dividido ao meio. Ele é o quê? Agora é Habibs e Ragazzo. Então eles provavelmente refizeram a cozinha. E ela tá menor. E ela tá menor. E dá pra prestar atenção mais nas coisas. Qualidade aumenta. Menos quantidade, mais qualidade. Provavelmente. Exatamente. Mas enfim, a gente elogiou, eles apareceram. Depois de tantos anos criticando. Então o Swift também dá uma atenção, né? Ah, a gente falou mal no Swift? Não, não é só porque quando a gente fala mal com os caras. Não, eles tem que aparecer sempre. Exato. É isso aí. É isso. Bom, dentro, a gente vai fazer uma churrascaria logo mais. Vai. Experimentar churrasco in loco. Graças a Deus. Você acha que tem muita diferença do que você faz em casa, do que você come no churrascaria? Com certeza. Eu prefiro em casa. Prefiro em casa? Resenhando com os amigos, comendo uma cervejinha e tal. Se for bem feio. No ambiente, eu prefiro em casa. Não, mas se for bem feio. Pela variedade, eu prefiro em uma churrascaria. Não, tudo bem. Concordo com você, porque tem que ser posto. Às vezes tem uma costela aqui, pô. Sim. Tá bom. Entendeu? Tem que ter dó do churrasqueiro também. Entendeu? O dia inteiro ali na frente. Mas o churrasqueiro é uma função, cara. O cara encarna isso aí e nunca mais vai sair dele. É você. Já era. Agora eu sou churrasqueiro. É isso aí. Bom, acho que já deu de resenha. Deu conteúdo. Segurou, Bray? Segurou? O vídeo não tá mais tão curto. Você conseguiu almoçar, meu amigo? Não vai dar mais hate no comentário? Não, é porque o cara tá almoçando. O problema é o seguinte. O cara fica bravo. O cara tá almoçando. Aí ele tem que rushar o almoço dele. O vídeo acaba antes do almoço. Aí o cara fica, pô, como assim? Ele tem que parar o almoço dele pra procurar um outro vídeo. Ah, você tem que dar o timing do almoço dele. É, o cara fica muito curto. Agora 10 minutinhos. Ele fica muito curto. Vai ter mais o... O balé vai aparecer aí ou já apareceu. É, exato. Então, assim, a gente tá nessa daí. Agora já deve estar com uns 12 minutos de vídeo. A galera tá tranquila. Deu pra almoçar legal. Acho que deu. Não sei se o cara ficou pá da vida aqui. A gente ficou pá da paz e vizinho aqui. Vai passar. Bom, é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.